Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje o nosso assunto é café. Respondendo a uma dúvida que me foi enviada por um de vocês que diz o seguinte Doutora Ana, vi que café piora a ansiedade. Toda pessoa ansiosa tem que suspender o café? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Oi, eu sou a Doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a inscrever-se nesse canal clicando no botão vermelho e ativando o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, antes de responder a essa pergunta, se todo ansioso tem que suspender o café, a gente precisa ter o seguinte raciocínio. Cada um de nós tem uma forma de metabolizar substâncias. Seja um alimento, seja um medicamento. Existem pessoas que passam mal com alimento, pessoas que passam mal com comidas que rotineiramente a gente come. E pessoas que tomam medicamentos e passam muito mal com uma variedade muito grande deles e outras pessoas que podem tomar qualquer coisa e nada sentem. O que determina isso é a nossa metabolização. A metabolização de uma substância é determinada também pelas nossas enzimas. Enzimas são proteínas que nós temos que atuam intermediando e inclusive alterando velocidades das reações que acontecem no nosso corpo. Por conta das enzimas, a gente metaboliza ou rapidamente ou lentamente uma determinada substância. E é exatamente falando de metabolização rápida e de metabolização lenta que entra o nosso entendimento sobre o café e ansiedade. Café é naturalmente estimulante. Estimula o cérebro, a gente fica mais alerta quando toma o café porque ele atua na adenosina e também na dopamina. Mas algumas pessoas, vocês já perceberam que o café só dá prazer, mas não gera nenhum tipo de desconforto e pra algumas pessoas, ela se sente com sudorese de mãos, com palpitação ou até um desconforto que ela nem sabe descrever, mas ela sabe que foi depois que ela tomou o café. Pois é, algumas pessoas metabolizadoras lentas do café tendem a ter sintomas de desconforto quando tomam. São exatamente as pessoas que se sentem mal e palpitam com o café. Normalmente são aqueles que não são muito apaixonados por ele. Outras pessoas são metabolizadores rápidos. E essas são aquelas que mesmo tomando à noite, não percebem nenhuma diferença na qualidade do sono. Quem determina isso são as nossas enzimas. E aí a pergunta é, ok, a gente sabe que tem gente que metaboliza rápido e outros lento e também a gente sabe que café é estimulante. Essa pessoa leu que café piora a ansiedade. Se eu estou ansioso, consequentemente eu vou pensar que, então, eu tenho que suspender o café. Bom, eu recomendo que pacientes que estão vivendo transtorno de pânico suspendam o café completamente. Completamente. Por quê? Porque no transtorno de pânico, o nosso desejo no tratamento é reduzir o estímulo cerebral. É fazer com que a pessoa tenha mais calma e, consequentemente, redução desse estímulo. E o café é o oposto disso. No pânico, sim, eu recomendo que a pessoa suspenda. Em transtornos de ansiedade generalizada, por exemplo, algumas pessoas percebem que pioram mesmo quando tomam um café. Mas algumas outras pessoas, elas já estão há tanto tempo muito ansiosas, elas estão há tanto tempo vivendo situação de apreensão, elas já têm sudorese de mão sempre, pé gelado, dor abdominal, angústia, que ela já perdeu a mão de saber o que, de fato, piora. Porque a pessoa começa a se misturar com o sintoma, né? Ela já não consegue fazer essa diferenciação e, muitas vezes, nem percebe o que, de fato, piora. Nesses casos, se você tem um quadro desse, eu recomendo a redução da quantidade de café. E eu vejo isso, gente, no consultório, eu vejo isso direto com os pacientes. Consomem bastante café, já não percebem o que que deixa mais ansioso porque tá o dia todo, mas começa a reduzir o consumo e vai percebendo que vai ficando muito mais calmo. E fica mesmo mais calmo. Porque esse estímulo diminuiu. Aí você diz, ai meu Deus, mas agora ela tá dizendo pra eu tirar o café, eu amo o café. Agora, sim, vamos pensar o seguinte, eu sei que você ama café, eu também amo o café. Então, vamos fazer de forma gentil. Eu te convido a reduzir, e eu tô dizendo você que se sente muito ansioso o dia inteiro, tá? Ou se sente muito ansiosa o tempo todo, a reduzir a quantidade primeiro. Reduzindo a quantidade, depois reduzindo a concentração e percebendo como você se sente. Percepção de si mesmo é uma das coisas que a gente precisa treinar. Porque isso é conhecer-se. E aí você vai entendendo aquilo que você toma, aquilo que você consome, como o seu corpo reage, e agindo a seu favor. Não é todo mundo que tem ansiedade, que se sente ansioso, que precisa fazer isso. Isso é focado em pacientes de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Respondendo a pergunta de forma bem objetiva, transtorno de pânico eu recomendo a retirada mesmo do café. No transtorno de ansiedade generalizada, redução gradativa e percepção do quanto você vai melhorando ou não. Por quê? Porque a pessoa não sabe se ela é de fato um metabolizador lento, um metabolizador intermediário, um metabolizador rápido. E portanto, essa tentativa, esse treino, esse teste empírico, pode fazer com que você conheça como que o seu corpo reage a isso. Eu falo de cafeína lá no livro Ansiedade Controlada e realmente explicando esse sistema. Porque a gente, quando tem algo que a gente consome a vida inteira e que a ansiedade já se misturou aí com os sintomas do dia a dia, dificilmente a gente consegue pensar que isso pode ser um fator de piora. O café é um deles. Porque também algumas pessoas, mesmo muito ansiosas, têm dependência do café. Pessoas que se não tomam, sentem dor de cabeça, sentem tremor, sentem desconforto. Então, nesse caso, a gente tem duas coisas para se preocupar. Tanto o quadro de ansiedade, quanto o quadro de dependência do café. Por isso que isso a gente faz gradativamente, compreendendo o corpo e fazendo com que tudo caminhe para o seu bem-estar, para se sentir melhor. Algumas pessoas conseguem fazer essa redução substituindo por chá preto gradativamente. Porque chá preto tem cafeína, mas não é na mesma concentração do café comum, normal. E alguns podem me perguntar, e se substituir pelo descafeinado? No caso de quem sofre de transtorno de pânico, eu peço para tirar até o descafeinado. Se você não tem pânico e tem dificuldade nessa redução, tem percebido que, em seu caso, é recomendável fazer isso, o descafeinado pode ser uma ótima opção. Porque ele não é 0,00 cafeína, mas ele diminui muitíssimo a concentração e já pode te ajudar. E normalmente tem um gosto muito parecido. E a gente sabe que o gosto é extremamente importante quando a gente usa alguma coisa e que está acostumado com aquilo e entra ali no nosso circuito de recompensa, de prazer e diz para a gente que aquilo é gostoso, que aquilo é ótimo e que gera uma sensação boa no corpo. Quero deixar claro que eu não sou contra café. Eu amo café. Eu estou falando especificamente desses quadros, tá? Pensando em redução de estímulo. Café por si tem um monte de coisas boas, um monte de fitoquímico, coisas que fazem bem para a gente. Um cafezinho é sempre muito bom, mas em alguns casos a gente tem que pensar sobre isso, certo? Espero que esse vídeo te ajude e que ajude outras pessoas que você vai compartilhar agora aí nos seus grupos, no seu WhatsApp. E convido você a inscrever-se e curtir esse vídeo. Se você não viu os outros vídeos que eu já fiz aqui sobre inclusive estimulantes, vai ficar aqui nesse card que eu falei da cafeína, mas falei de alguns outros que podem te interessar. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!